Música Nessa semana o Distrito Federal recebeu uma boa notícia. O número de doação de órgãos aumentou 40% se comparado com o mesmo semestre do ano passado. Os dados são da Secretaria de Saúde e mostram que foram 289 transplantes registrados nos seis primeiros meses deste ano. Você vê os detalhes com a repórter Luciana Lacerda. Vida nova e com muitas mudanças. Hoje essa é a realidade da cabeleireira aparecida de 44 anos. Na última semana ela recebeu a doação de um rim e espera abandonar a rotina de diálises feitas há quase dois anos. Ela conta que o tratamento precisava ser realizado todos os dias e durava em média 10 horas. Quando deixava de fazer, sentia dor e incômodo. Mas agora isso é passado. Depois de esperar três meses na fila de transplantes, ela conseguiu receber o órgão. E quando finalmente estiver alta, a cabeleireira garante que vai ter muito mais qualidade de vida. É diferente que você pode passear, você não tem aquela preocupação de carregar aquela máquina, que às vezes é uma mudança. A máquina pesa 13 quilos. Onde eu vou, eu tenho que carregar ela. Mas se eu voltar e começo a tomar água e vira aquele parado aqui, começa a doer a barriga. Agora não. Agora eu tomo água, eu saio e nem... tranquila. Segundo dados da Secretaria de Saúde, a doação de órgãos do Distrito Federal aumentou 40% comparado com o mesmo período ano passado. De janeiro a junho, os casos aumentaram de 25 para 42. E para as doações acontecerem com sucesso, é preciso haver um bom funcionamento do sistema de saúde como um todo. É o que explica a coordenadora da Central de Capacitação de Órgãos do DF. O que eu posso dizer para você é que a gente melhorou em diversos aspectos. E eu acho que um dos principais foi a melhora da estrutura das emergências. E se, infelizmente, aquela lesão foi grave ao ponto de ele evoluir para o óbito, para a possibilidade de se tornar um doador, aquela família vai confiar, confia no sistema a ponto de aceitar que sim, que aquela doação seja feita. Dona Aparecida é um dos exemplos dos benefícios que a doação de órgãos pode trazer. Assim como ela, centenas de pacientes tiveram a mesma sorte. Ao todo, foram feitos 576 transplantes no DF só em 2012. E de janeiro a julho deste ano, já foram 289, mais que a metade do registrado no ano anterior. Nesse primeiro semestre, foram 184 transplantes de córnea, 64 de rim, 24 transplantes de fígado, 17 de coração e 4 de medula. A gente teve um aumento de todos os órgãos e tecidos transplantados no DF. Alguns ganham maior notoriedade, porque comparado ao aumento nacional, ele realmente está muito à frente. Então, o que a gente pode ressaltar aqui, principalmente o transplante cardíaco. Enquanto o DF superou a meta de 10 transplantes por milhão de habitantes, o Brasil transplanta 2 pacientes por milhão de habitantes. Então, é assim, é muita diferença. Para você, a doação de órgãos é o quê? É uma vida nova, né? Saber que você vai receber um rim novo. A vida muda, né? Eu acho que é uma coisa melhor. É um ato de solidariedade? Também. E muito. Está feliz com o rim novo? Estou, ixi. Vou cuidar dele como um bebê.